Fala aí, galera. Beleza? E aí, homem? E aí, Mike? Tudo tranquilo? Tranquila, como uma esquila, hein, velho? Yes! Que isso? Medusa, what the fuck? What is this? Medusa, Medusa. Medusa, aquela bicha assim de... Eita, cuzão. Olha isso, gente. Eita, rapaz. Vamos fazer aqui um altarzinho pra fazer ela, velho? Vamos. Faz aí que eu já tô pegando os blocos pra fazer ela, hein? Megusto. Sai daí, velho. Megusto. Que isso? Todo agressivão, né, velho? Isso, gente. Aí, ó. Sai daí. Vamos completar essa parada aí, né, velho? Senão não dá pra fazer a fome girada, a medusa, né, velho? Foi muito bonito esse chão, mas, né? Ela ia meio que sumir no verdão aí, né, velho? Olha, velho, eu não sei se você estuda assim, né, a medusa, mas... Eles dizem que todo mundo que olha pra ela vira... Eles se transformam em pedra, hein, velho? Vira pedra, né? Vamos fazer um boneco de pedra depois, né, velho? O que é isso, ó? A medusa é verde, né, velho? Sim, sim, sim. Tipo, Creeper? Ah, eu vou fazer inteira dessa cor aqui. Mas o que você tá fazendo? Não, vai fazendo o que eu tô olhando. É tipo uma cobra, né? Ai, que loucura, gente. Não, mas você vai fazer ela assim? Só a cara dela no chão? É, só a partir daqui é a cara dela. Que loucura. Vai fazendo o que eu não tô entendendo nada, velho. Eu não sei qual é que é a cara da medusa, Mike. Essa que é verdade, velho. A cara da medusa, o que importa é os cabelos dela de cobra, né, velho? Ah, o cabelo dela que é de cobra, velho? Essa é a cabeça dela, entendeu? Mas a cabeça dela é verde, velho? Não sei se a cabeça dela é verde. Ih, rapaz, vem no Google, rapaz. Eu não vou ver no Google, velho. Essa é pra lá, velho. Será que você não é desses? O que é isso, velho? Eu não tô entendendo tudo isso. Ela não pode ser inteira verde, né, velho? Mas ela tem olho, tem boca, né? É normal, né? Não, sim, mas calma aí. O que é isso, gente? Ela é toda mista assim, né, Mike? Ela não é só um tom de verde. Ah, entendi. Acho que agora eu tô entendendo a tua ideia, velho. Entendeu, velho? Acho que agora eu tô começando a entender a sua ideia, velho. Beleza, você quer fazer a pessoa de pedra aí, velho? Manda ver, manda ver. Posso fazer, posso fazer, mas pra que lado vai ser a cabeça dela, velho? Ai, eu não sei. Stone... Pra esse lado que eu tô aqui, velho. Esse aqui? Pra cá? Veja aqui, ó. Sim, sim. Pra cá? Olha aqui o bloco que eu coloquei, vacilo. Sim, sim, é a cabeça dela aí. Tá, então vou fazer um carinha de pedra aqui, né? O que eu tô fazendo da minha vida, gente? Que loucura é essa? Eu não tô entendendo também, mas vai aí, ó. Vai aí. Tô tentando fazer o banner, velho, mas esqueci como que faz o banner. O olho dela é bem verdão, hein, velho? Eu acho que sai um, tipo, uns raios assim, verde. Verde? Eu acho que é, velho. Ih, rapaz, então pera aí. Acho que alguém tá vendo... Faz aqueles verdes cabulosos, né, velho? Não, eu não sei, velho. Eu tô muito confuso. Tá certo, Alan. Faz uma cabeça aí, vacilo. Tá, 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 tá. Aqui é a cabeça, velho. Hã? Como assim, velho? Medusa-anã? What the fuck, gente? Essa não é só a cabeça dela, velho. Eu achei... Eu achei que era o corpo, velho, isso aí. Que viagem é essa, velho? Você quer que isso seja o corpo, velho? É, daí... Ah, é tipo um corpo, ó. Daí vem subindo, velho. Vem subindo. Ela tem um... Pensa, tipo, assim, ó. Numa sereia, só que em vez da cauda, tem esse negócio, tipo esse rabo de cobra, né? Uhum. E uma cabeça normal de mulher. Tá, pode ser. E os cabelos, né, tipo cobra. Saquei, vai lá, vai lá. Agora é a cabeça dela. Isso, o cabelo... O cabelo igual você fez mais ou menos o rabo, olha. Faça vários assim em volta. Pode crer. Ela tava meio perdida, né, gente? Agora já se ajeitou. Medusa, não. Ela tem olhos verdes assim, Mike. Olha lá. Tem que... Essa medusa tá muito boazinha, né, velho? Não, pega esse verdão aqui, ó. Quer ver, ó? Esse aqui, ó. Deixa eu fazer o... Não, faz o olho dela assim, velho. Tira esse troço daí, velho. É, esse olho não ficou legal, não. Isso, faz aí que eu vou fazer o cabelo dela aqui, velho. Olha. Que viagem é essa, velho? Não, tá bom só um assim, velho. Que bicho esquisito, velho. Esse bicho é nojento, né, velho? Nojento. Eu também não curto muito, Mike, a medusa, não. Não, é, mocinha. Só que ela tem a boca vermelha, velho. Ah, faz boca de cabrinha, né, velho? Tipo, boca de cabrinha? Que coisa mais... O que é isso, velho? É o nariz dela aquilo ali? Não, o que que é esses dois pontinhos que você fez? Eu não entendi, velho. Não, tira isso aí, velho. Tira. Eu não entendi, velho. Não, Mike, você fica à vontade, velho, de falar assim, não, tá feio, eu vou tirar, velho. Olha, você faz igual você fez naquele ali, velho. Faz umas paradinhas. É isso, verdinho mais claro. Só que faz uns pra cima também, né, não é? Não precisa ser só pra trás, né, velho? Calma. Nossa, o cara é apressado, né, gente? Eu não, velho, não sei de nada. Não, mas só de essa cor, velho? Faz um variado, né, velho? Nossa, o cara tá insano, gente. Que isso? Faz uma mescla. Olha o vacilo aqui que virou pedra, né, gente? É o tal do Moscão, né? Moscou, olhou e se ferrou, né, velho? Sim. Caraças. Aí, ó. Caraças. Não, vacilo, olhou e moscou, né? Perdeu, né, velho? Perdeu. Perdeu o Playba, né? É, ué. Que loucura esse cabelo assim, galera, da medusa. Ficou um tanto quanto assustador, né, gente? Com certeza, Alan. Eu achei um tanto quanto assim, né, meio ousado da sua parte. O quê, velho? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Ô, Mike, olha o olho dela, você ficou meio feio assim hoje. Olha o bonecão aqui de pedra mesmo. Que isso, gente? Que isso, gente? É uma mescla, assim, de músicas, né? Que Kevin MacLeod e outros artistas, né, gente? É porque a galera gosta, né? Com certeza, né, Alan. Calma aí, calma aí. Caraca, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí. Que loucura, gente. Pera aí. Ô, a musiquinha aqui tá ficando bizarra, né, hoje? Aê. Que isso, velho? O quê? Esse YouTube tá fazendo anúncio aqui no meu vídeo, galera. Um massinho. Nossa Senhora, que bicho mais feio, gente. Força. Faz anúncio aí, gente. Foi, velho. Terminou. Ah, ficou bom, velho. Ficou bom. Já é. Ah, que isso? Essa é... Jellyfish, Alan. Será que essa tradução nossa tá errada, velho? Ah, aqui tá escrito medusa pra mim, velho. Ele falou medusa? Medusa é isso aí, velho. Ah, calma aí. Medusa não é isso aí, não, velho. Isso aí, velho. Roxo? Jellyfish, velho. Jellyfish. Que isso, velho? Eu não sei não, hein, velho. Jellyfish, não faço ideia do que que é, então. Ah. Ih, eu acho que a gente errou, hein, Mike? Que loucura. Deixa eu pesquisar nesse Google. Isso é um polvo? Uma lula? O que que é isso, velho? Mas daí, aí não é culpa nossa, né, velho? Aí é a tradução da parada, né? É, pra mim tá escrito medusa, velho. É água viva, né? É água viva, velho. Deixa eu ver. Jellyfish. É água viva, gente. Ah, é água viva. O negócio fez a gente escrever medusa. Medusa. Olha que o meu jogo tá em... A gente dá medusa no Google, velho. Por aí que aparece medusa. O meu jogo tá em inglês, né, velho? Então, eu realmente não sabia... Ok. Vamos ver o que a galera vai falar, velho. Vamos ver. Eles não vão entender, né, velho? Medusa. Ah, é medusa. Medusa. Ó, o cara entendeu. O cara entendeu. Entendeu, velho. Medusa. É isso aí. Sim. Medusa. Ele falou. Mas, hein. Pô, mas então a tradução da parada tá muito errada. Errônea, né, velho? Que loucura, hein? É, olha lá. Tradutor incorrect. Tradutor? Aceitou, miserável. Olha essa, velho. Toda assim simpática. Eu não sei nem... Eu não tô nem votando, velho. Eu também tô votando. Sorry. Ah, é isso aí, né, velho? Bom... Ah, essa ficou feia. Se era parceiro Água Viva, essa aí tá meio feia, né, velho? Vermelha, assim, né? Porra, fomos trollados. Ah, essa aqui... Ah, eu tô namorando, velho. Tô namorando. É um polvo e uma... Ah, não. Ah, não. Ai, que velho. Até a nossa medusa tá mais bonita aqui. Ah, isso é polvo, velho. Isso não é Água Viva, não. Que isso, velho? Que troço. Tá dando as jentas, hein? Ah, sai pra lá, velho. Tudo bem que o nosso, né, tá meio errado, assim. Mas... Meio errado. Ah, desenho pixel art, velho. Ah, awesome, man. Awesome. Ah, dá meu poupé, ô. Vá, vá, vá. Vacilo. Oh, essa ficou, assim, bem maneira, hein, velho. Essa, assim, pré... Tipo, assim, aquela Água Viva voando, assim. Ah, vou dar um... É, é pic, né? É pic. Tá bom. Gostei dessa, velho. Gostei. Que isso, já é... Ah, não. Em última, a gente não fica, Mike. Te garanto, hein, velho. Ah, espero que não, né, velho. Porque nossa Meduse ficou muito boa. Nossa Meduse... Décimo terceiro, Al. Poxa. Poxa. Eu queria ver nosso desenho de novo, velho. Eu queria ver no vídeo. Acontece, né, gente? Acontece. Foi um erro, assim, inocente. Não foi por querer, não. Com certeza não, velho. Eu sempre olho direto pro... Pra tradução ali, velho. Hum. Tava escrito Medusa. Sim, o meu tava escrito Jellyfish. Sim. Então, por isso que eu estranhei. Ué, Medusa, Jellyfish? Mas já que o Alan falou que é Medusa, eu confiei no tradutor, né, velho? Sim. Ah, claro. Quem não confiaria se não soubesse o que é da Jellyfish? É, porque a gente pensa assim, Água Viva é tipo Water... É, ué. Então é isso aí, né, galera? Não foi o desenho certo, mas nossa Medusa ficou insana, hein, rapaz? E eu tava aqui... Deixou o bonecão de pedra e tudo mais, hein? Que loucura, hein? Então é isso aí, galera. Até a próxima. Eita. Falou. 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 Falou.